Olá pessoal, vamos gravar mais um vídeo de mais uma poesia, essa agora chama-se Vida e se você gostar dá um like, se você não gostar comenta, critica, se você gostar também faça seu comentário, eu agradeço e vamos tentar fortalecer esse canal de poesia e conto com a sua ajuda e se você se inscrever no canal aí vai ser muito bom porque a gente vai ter mais força para crescer ainda mais e mais incentivo para fazer cada vez mais poesia, então vamos lá, a vida vida de minha vida, vida de meu viver, vida sem ti não é vida, vida sem ti é morrer, vida de que vale a vida se a minha vida está envolvida na vida de outra vida, vida faz valer a vida se a vida for vivida junto com outra vida, vida com vida são duas vidas marcadas a pó, quanto mais a vida passa mais se torna uma vida só obrigado, se gostou dá um like, compartilha aí, até o próximo vídeo